Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao excelentíssimo prefeito de Maricá, senhor Fabiano Horta. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Junto com a sua esposa, primeira-dama, Rosana Horta. Convido ainda para compor a mesa a coautora desse projeto, a deputada estadual, Rosângela Azeidam. A deputada estadual do PT, Élica Taquimoto. O presidente estadual do PT, João Maurício. Peço a todos que se coloquem respeito para ouvirem o hino nacional. A deputada estadual do PT, João Maurício. 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 Amém. 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 Está ok. Eu vou anunciar alguns amigos que estão aqui, de certa forma, nos prestigiando com a sua presença. O nosso presidente da Câmara de Vereadores de Marical Daíl de Linda, obrigado pela sua presença. vereador Semar vereador Júlio Carolino vereador Frank Costa vereador Robson Teixeira, famoso Rob Gol nosso líder de mandato em Maricá Jorge Castor nosso vereador Radesch nosso vereador André Casquinha nosso vereador Dr. Richard eu sei que alguns vereadores ainda estão em trânsito mas conforme eles forem chegando eu vou anunciando daqui a pouco vou anunciar também alguns secretários que estão presentes eu vou falar um pouco do porquê dessa homenagem ao Fabiano Horta ele que é hoje nosso prefeito da cidade de Maricá e para o orgulho nosso povo maricainse e para o orgulho de muitos do estado do Rio de Janeiro para mim pessoalmente que acompanho a sua trajetória política desde o seu primeiro mandato de vereador de Maricá e pude ali ser chefe de gabinete dele e conhecer na verdade na essência no profundo aquilo que está oculto para muitos mas que para quem foi convivendo com ele no dia a dia estava sendo revelado um jovem sonhador formado e como o nosso deputado federal Osho Cacuadiz bem adestrado para poder assumir um compromisso de fazer política para mudar a vida das pessoas e vivenciar o seu dia a dia para aqueles que mais precisam e quem conhece o Fabiano Horta e o vivenciou em Maricá junto com a sua esposa Rosana Horta nas lutas solidárias no desenvolvimento da política social na ampliação do transporte gratuito de Maricá que é um exemplo para o país hoje ter uma cidade que tem 100% de gratuidade no transporte público isso é um orgulho para nós maricanhenses de ser ousado ao extremo de criar uma política chamada passaporte universitário que foi bem representado pela nossa na época secretária de educação Adriana Costa que aqui está presente e eu já tirei foto com alguns alunos hoje aí do passaporte universitário é um orgulho eu todo lugar que eu vou na Assembleia Legislativa ou em Brasília ou em qualquer lugar do país é muito gratificante você poder dizer olha eu faço parte de uma cidade que teve a disposição de investir 100% no passaporte universitário para que jovens de Maricá filhos de pobre da nossa cidade possam cursar medicina advocacia arquitetura engenharia ou ser o que eles querem ser é muito bom quando a gente faz política para que o sonho do cidadão não seja limitado às suas condições financeiras então parabéns Fabiano Horta por todas essas iniciativas por fazer um governo transparente por colocar Maricá no ranking não só estadual mas municipal mundial de tantas políticas públicas quanto a ampliação da moeda social mumbuca como a Codemar que tem sido uma empresa de desenvolvimento que tem sido um exemplo para todos nós e saber que nós temos sido responsáveis com um planejamento e ali está o secretário de planejamento Leonardo queria te parabenizar aonde as nossas contas fiscais todas aprovadas nenhum escândalo em gestão mudanças sociais no desenvolvimento da cidade nas infraestruturas da cidade a criação da autarquia Somar que alavancou o desenvolvimento da cidade criando centenas de obras que mudaram o cotidiano da vida do povo maricaense e dos turistas que ali procuraram Maricá para conviver e pessoas que migraram para a cidade é uma cidade que mudou e duplicou a sua população nos últimos anos fruto de uma política que encanta de uma política que atrai de uma política que realmente mostra para os cidadãos do Rio de Janeiro que Maricá é uma cidade para se viver para se conviver e para se admirar então eu poderia falar aqui o dia inteiro acerca do Fabiano Horta são mais de 17 anos de convivências são mais de 17 anos de trocas de pensamentos de sonhos e de objetivos concluídos e de ainda alguns sonhos almejados e tenho certeza Fabiano Horta que a política para você ela é muito próspera você está aí caminhando para o seu segundo mandato de prefeito em Maricá que infelizmente a nossa legislação não permite a terceira eleição porque seria a vontade minha e de mais de 90% da cidade que você se eternizasse no poder ali pela excelência de político que é mas eu sei que nós de Maricá e eu como deputado que sou digo que sou o espelho e refeito aquilo que seja a sua luz que transmite para mim que quero fazer política para levar o seu nome o nome do bom prefeito de Maricá o nome do bom amigo do bom irmão Fabiano Horta para onde quer que eu esteja vou estar sendo sempre o seu protetor quando você não tiver mandato mas que a política que te lançou lá atrás de vereador que te chegou até prefeito te fará ainda degraus maiores nesse estado do Rio de Janeiro nós sabemos isso nós vamos estar junto eu, a deputada Zaidan o deputado Coacuar e todos os vereadores que aqui estão presentes nós vamos estar do teu lado sempre porque você é merecedor de tudo isso muito obrigado prefeito Fabiano Horta eu vou fazer um convite especial aqui porque tem uma pessoa ilustre inclusive que já legislou nessa casa de leis que é o bispo da Universal bispo Jodenir que ele irá abençoar o nosso trabalho irá fazer uma fala também Celery ele é convidado a nossa deputada estadual Zaidan e se sinta à vontade bispo bom dia a todos queria parabenizar a Zaidan também o nosso amigo deputado que criaram esse título hoje tão importante que é a medalha Tiradentes para o nosso prefeito Fabiano Horta e eu estive pensando bom vai ser uma festa do partido dos trabalhadores a nossa vida é a Bíblia falei eu tenho que arrumar um capítulo da Bíblia número 13 e caiu em Romanos 13 que diz respeito a lei e as autoridades e diz assim toda a alma esteja sujeita a autoridade superior porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus por isso quem resiste a autoridade resiste a ordenância de Deus e os que resistem trarão sobre si sobre si mesmo a condenação Romanos 13 eu me sinto muito honrado de estar aqui com todos vocês tivemos aqui de 2002 a 2010 tivemos grandes amigos do PT Gilberto Palmares Molon Jurema Batista e gente eu estou agora em Maricá desde junho como o deputado falou Renato Maricá hoje é a potência do Estado não é a toa que essa medalha Tiradentes uma medalha que podemos dizer a maior honraria do Rio de Janeiro hoje vai para o nosso prefeito Fabiano Horta é merecido pelo tudo que tem tem sido feito em Maricá que é uma expressão no Rio de Janeiro eu prego muito falo muito sobre uma frase que eu aprendi desde jovem o que fazemos em vida ecoa pela eternidade eu me orgulho de ver Zeidã o nosso Fabiano Horta prefeito deputado Renato o Coacuá que foi podemos dizer o idealizador de tudo em Maricá hoje o que eles fazem em vida certamente vai ecoar na eternidade nós oramos muito pela vida deles porque todos eles estando bem essas autoridades que Deus colocou nós respeitando a autoridade sabemos que estamos respeitando a vontade de Deus então eu me sinto orgulhoso honrado em estar aqui hoje pelo simples fato que eles me pediram para fazer uma breve oração eu pediria se você puder só curvar sua cabeça nem precisa ficar de pé vamos pedir que esse é o nosso dever como homem de Deus pedir para que Deus os abençoe se você até puder ficar de pé melhor ainda né meu Deus e meu Pai nesse momento meu Pai como aqui a sua palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus eu quero fazer uma oração meu Pai pedindo que o Senhor venha abençoar todas as autoridades que estão aqui na mesa e pedir também meu Pai pela vida de cada um aqui que foi convidado pelos familiares de cada um porque Senhor aqui não é simplesmente uma comemoração mas sim um reconhecimento de tudo aquilo que a cidade de Maricá tem recebido pelos governantes que aqui estão então meu Deus que o Teu Espírito Santo abençoa a vida de cada um aqui é que nós te pedimos hoje e para sempre em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo muito obrigado que Deus abençoe a todos gente eu queria convidar para trazer a sua saudação a nossa deputada estadual Rosângela Bom dia uma saudação especial aqui deputado Renato que está na minha bancada na nossa bancada aqui do PT a nossa deputada Élica Taquimoto nós temos uma bancada né Renato de maioria de mulheres então nós somos quatro mulheres e dois homens e é uma bancada muito especial então é muito bom que o Renato esteja aqui numa bancada com a maioria feminina e com uma unidade que a gente nunca teve prefeito e em função disso eu quero saudar em nome da nossa primeira dama Rosana Horta Guerreira todas as mulheres aqui nesse plenário convidadas e prestigiando a sua homenagem quero saudar em nome do nosso presidente do PT Joãozinho que é jovem saudar a nossa militância velha guarda aqui presente está aí muitos militantes da minha época e a nossa militância jovem que também está aqui presente então sem militância a gente não consegue articular nem desenvolver desenvolver política em lugar nenhum quero saudar e agradecer muito a presença do bispo Jodenir que fez essa oração que eu conheci há pouco tempo e que está lá caminhando com a gente não só em Maricá mas em Itaboraí também e com isso saudar aqui e agradecer a presença do nosso vice-prefeito de Itaboraí Lorival Casula aqui presente e o nosso bispo saudar a presença da nossa querida antiga militante do nosso partido Lurian Lula Silva que está aqui em nome do nosso presidente Lula nosso grande presidente nosso líder maior na política saudar em especial né aqui claro nosso grande homenageado nosso prefeito Fabiano Horta em nome do nosso prefeito eu dou a minha saudação a todos os secretários aqui presentes secretárias e presidentes de autarquia da nossa município de Maricá falar aqui do Fabiano é falar de uma história de luta muito grande são prefeito eu tenho 40 anos de militância estou ficando já né pra velha guarda entrando na velha guarda dessa militância política de esquerda do nosso estado e desses 40 anos eu tenho aí 37 de PT desses 40 eu tenho 25 em Maricá e desses 25 anos eu tive sempre o prefeito Fabiano Horta e a nossa querida Rosana Horta do nosso lado do meu lado do lado de Coacuá na luta pra construir não só o partido mas pra construir o que a gente tem hoje são 25 anos de história ao lado do Fabiano a indo de rua em rua conversando com as pessoas conversando com o comércio local conversando com as pessoas de comunidade com as nossas igrejas e eu me lembro Fabiano de um dia foi quando eu montei a revista Maria Cajá e aí eu conheci o lado mais humano do Fabiano que eu chorava a gente tinha muitos problemas né a gente não tinha estrutura a gente não tinha dinheiro a nossa militância antiga que tá aqui sabe que a gente comia às vezes era lembra Rosana era linguiça com arroz pra militância e a gente na rua com bandeira na mão e aí um dia eu cheguei lá na loja do Fabiano e chorava chorava mas o Fabiano me acalantou tanto Rosana até lembra ri disso porque o Fabiano ficou desconcertado mas ele me deu um abraço de acolhida e é essa acolhida Fabiano que eu nunca esqueci eu nunca me esqueço da gratidão não só do orgulho de ter o Fabiano militando ao nosso lado mas dessa gratidão pessoal que foi o acolhimento humano que ele teve comigo e que deve ter e tem teve com várias pessoas que eu desconheço e política é algo que vem do nosso sangue do nosso coração a gente não faz política galgando ambições pessoais a gente até tem a Élica está aqui no seu primeiro mandato é uma brilhante líder é a nossa líder aqui na bancada está começando o seu mandato e está acertando então assim a gente faz política com coração e é isso que eu vejo com o Fabiano Horta ao lado do Coacuá com fidelidade ao grupo com compromisso com compromisso de mudar a vida da gente eu quero aproveitar Fabiano nosso prefeito para inclusive justificar a ausência do Coacuá hoje o prefeito Fabiano tem um deputado federal em Brasília que ajuda muito e dois deputados da cidade mas na verdade só tem vossa excelência tem uma bancada inteira porque a bancada do PT aqui tira o chapéu e ajuda o município de Maricá no que pode e justificar também a ausência do Diego o Austin Coacuá está em missão externa do Brasil e o Diego tem um compromisso com o prefeito Eduardo Paes mandou um abraço pediu humilde desculpa por não poder estar aqui agora nessa parte da manhã quero aproveitar para encerrar dizer que todos nós todos vocês aqui nossos vereadores está aqui o nosso líder da Câmara vereador Aldaí em nome do Aldaí eu quero dar saudação para a nossa Câmara nosso poder legislativo em Maricá que são verdadeiros parceiros de tudo que realizamos na nossa cidade sem vocês nós não conseguiríamos aprovar nem metade dos projetos sociais que nós hoje temos como referência para o Brasil não vou citar todos porque todos nós já conhecemos só que o prefeito Fabiano Horta ele não só pegou alguns projetos como ele na verdade ele ampliou ele inovou ele criou ele inovou ampliando a maioria dos projetos que já existiam e criou e um dos que mais eu admiro dos que ele criou foi o passaporte universitário está aqui o nosso secretário de educação nossa ex-secretária Adriana nossos jovens o passaporte universitário é o que me dá mais orgulho de todos os projetos porque é dar a garantia para a nossa juventude e para as nossas mulheres uma garantia de futuro e de participação ativa de cidadania na nossa sociedade e na nossa cidade então eu quero assim essa maior honraria e eu sei que o passaporte de aniversário foi uma criação sua lhe agradecer por tudo e dizer que essa honraria é merecida viu Rosana e ao lado claro de um grande homem ao lado está sua grande guerreira mulher que abraça a cidade está ali na luta defendendo não só as mulheres mas o povo mais pobre da nossa cidade eu estou muito emocionada hoje porque hoje Renato é um dia de reconhecimento e dizer que o poder passa o nosso prefeito está no seu penúltimo ano de mandato virão outros prefeitos e o que nós plantamos com seu trabalho Fabiano Horta em Maricá ninguém tira mais hoje nós temos uma garantia de direitos que a população jamais vai permitir que isso se acabe isso se torna uma garantia de direitos adquiridos no seu mandato nos seus dois mandatos que ninguém vai tirar que vai se perpetuar na nossa luta política para Maricá para o Estado e para o Brasil muito obrigada parabéns pela honraria obrigado deputada Zeidã eu vou quebrar o protocolo aqui porque queria prestigiar aqui nossos vereadores de Maricá e queria convidar o presidente Aldair de Linda para fazer parte aqui da mesa eu vi que tem uma cadeirinha no canto ali e vou me sentir muito honrado com a vossa presença aqui Aldair tem sido um parceiro na cidade de Maricá Câmara de Vereadores como bem disse a Zeidã para nós tem sido orgulho porque a cidade só se desenvolve se realmente tiver uma Câmara um legislativo coeso aonde os projetos que transformaram a vida da população de Maricá fossem aprovados e eles prontamente sempre aprovaram todas as mensagens do executivo obrigado queria convidar agora nossa deputada estadual Elika Takimoto não vem aqui na mesa primeiro aqui perdão faça parte da mesa aqui agora a nossa líder da bancária do PT nossa pequena grande mulher bom dia bom dia para todas as pessoas aqui presentes queria saudar a mesa na figura do companheiro Renato agradecer as palavras da deputada Zeidã saudando o companheiro também Joãozinho que está aqui do meu lado e obviamente falando sobre Fabiano Horta aqui hoje com muito carinho com muito orgulho com muita alegria como disse deputada Zeidã eu estou no meu primeiro mandato estou aprendendo muito foi eleita agora com 95 mil votos fazendo história no meu partido sendo a deputada eleita com mais votos na história do PT e eu queria dizer que eu entrei no PT no momento mais difícil do partido onde muitas pessoas estavam saindo e naquele momento vendo tudo que o PT fez pela educação e acompanhando já a revolução que Maricá estava fazendo o modo petista de governar eu falei assim eu me recuso a falar mal desse partido eu quero entender eu quero fazer parte desse partido e foi aí que eu entrei eu quero dizer Fabiano que a primeira vez que eu estive em Maricá e que fui recebida por você eu fiquei extremamente emocionada eu estava muito nervosa que eu estava conhecendo um ídolo para mim uma figura que é uma referência em gestão política eu acho que essa medalha que você está recebendo hoje é mais do que merecida por tudo que você tem feito Maricá hoje é uma referência no mundo já saiu matéria em jornais internacionais falando sobre as políticas públicas que Maricá tem feito em prol da população mais vulnerável na diminuição das desigualdades da injustiça sociais são vários exemplos que já foram citados aqui como por exemplo o vermelhinho que é uma revolução também na mobilidade urbana as vermelhinhas agora que a gente está falando de mundo mais sustentável e vem as bicicletas vermelhinhas também enfeitando a linda já linda Maricá a gente está falando também eu como professora quando soube que estava sendo desenhado o passaporte universitário tendo um acesso pleno à educação às universidades eu mais uma vez para de palmas de pé aplaudir de pé essa gestão Fabiano que você que você tem feito o fato de ter um instituto federal ali que a gente está construindo e ampliando mostra também a valorização com a ciência com a pesquisa com a extensão e com a inovação então fico muito feliz de acompanhar isso lá né também quando a gente eu aqui como uma pessoa que está conectada à ciência eu sou professora de física licenciada do Cefete Rio trabalho com ciência há 30 anos então sei a importância da ciência e quando vi a ciência sendo aplicada da forma que foi em Maricá mais uma vez Fabiano de pé aplaudir a sua gestão sabendo que tem um instituto lá de ciência tecnologia e inovação levando inteligência para agricultura para transporte para educação para saúde eu acho que sem ciência a gente não vai lugar nenhum sem ciência nem arte nem poesia e isso Maricá está tendo de sobra sendo exemplo para o mundo a gente tem também a famosa mumbuca que já é exemplo está sendo copiado por outros municípios a mumbuca verde agora a mumbuca turbinada agora também que a gente para quando os estudantes acabarem o ensino médio terem uma poupança isso também já está sendo comentado em vários pontos não só do Brasil como no exterior também eu estou falando isso porque eu mesma estou conectada com alguns jornalistas internacionais que vem me procurar para saber o que está acontecendo e eu falei sobre a mumbuca verde e sem me alongar muito eu peço desculpas porque eu vou ter que sair eu tenho uma agenda agora até envolvendo ciência também instituto federal agora às 11 horas queria muito permanecer aqui mas não pude deixar de passar para dar um abraço para prestigiar esse evento e vida longa Fabiano Horta é muito sucesso o teu sucesso Fabiano o teu crescimento é o crescimento do povo então eu desejo que você alcance o que você quiser alcançar que você esteja onde você quiser estar porque eu sei que você vai fazer uma excelente gestão como tem feito nesses anos em Maricá parabéns desde já e parabéns ao povo de Maricá por ter esse prefeito e obrigada muito feliz por estar aqui Obrigado nossa líder queria saudar aqui a presença ilustre do nosso deputado federal Dimas Gadelha fizemos uma parceria grande na campanha São Gonçalo saudava Dimas Renato e Verônica Verônica está aqui nossa deputada estadual obrigado pela presença e como bem a Zeidão falou nós temos um mandato unido não é Zeidão é uma bancada que tem as suas divergências de opinião mas unida no propósito de fazer a política avançar eu vou saudar alguns nomes aqui para não ficar cansativo as palmas eu vou como tem bastante nome eu quero apresentar eu vou fazer uma sequência aqui no final a gente faz uma salva de palmas coletiva aí eu vou eu vou fazer logo a leitura coletiva que eu faço questão de falar aí no final a gente faz uma palma coletiva Romauro Galvão presidente do IDR Leandro da Silva secretário da cultura de Maricá secretário de cultura de Maricá doutor Luiz Carlos Ferraz secretário municipal da inteligência Cláudio Pérez secretário de políticas inclusivas Hamilton presidente da Condemar Felipe Paiva secretário de defesa do consumidor Márcio da Silva Cavalho secretário principal de trânsito e engenharia Marcinho Igor Paz Nunes secretário de desenvolvimento econômico comércio indústria petróleos e portos essa é uma secretaria Leonardo Alves secretário de planejamento de Maricá Fabrício Bittencourt secretário de proteção e defesa civil Mariana do Amaral secretário de agricultura pecuária e pesca José Orlando Dias secretário assessoria de parceria pública e privada dos serviços concedidos João Santana de Carvalho secretário controladoria geral do município Maricá não é Joab não é Joab Joab está ali grande Joab José Alexandre secretário municipal de proteção e projetos Rita de Cássia presidente da Senemar na sua companhia de saneamento Marcos Eduardo Bahia secretário municipal de comunicação social Alexandre Rodrigues vereador de Maricá é Xande de bambu Alexandre Rodrigo né Rony Petson vereador de Maricá rapaz Jacozinho vereador de Belforrojo Igor Corrêa vereador de Maricá Fabrício Porto nosso procurador cadê ele tá aí Celso Cabral Nunes nosso secretário municipal de urbanismo Cláudio de Souza diretor presidente do Icetim Tiago Santana presidente do PT na cidade do Rio de Janeiro Robson Dutra nosso secretário de turismo tá lá no cantinho lá Luciana Pireda secretária municipal de mulheres Felipe Alnir vereador do município de Maricá Felipe Bittencourt secretário de esporte e lazer de Maricá Marcos Tozelli secretário de trabalho Igor secretário de transporte de transporte de Maricá Mário José Alexandre secretário de administração de Maricá Vitor Maia secretário de habitação assentamentos romanos bispo Jodenir Soares deputado estadual no período de 2002 2010 José Dantas gerente portuário Gilberto Palmares conselheiro regional dos técnicos Felipe Jesus vereador de Belfort Rocha Juarez executiva nacional do PT Clarissa Mazon surpreendendo os correios do Rio de Janeiro uma salva de palmas a todos os presentes esse prefeito tem prestígio eu falei Leandro sim secretário de cultura aqui tá falei sim obrigado a todos pela presença gente eu vou quebrar o protocolo tá queria convidar com uma breve saudação porque deputado fala muito mas eu vou eu quero ouvir o Dimas e quero ouvir a Verônica eu vou ouvir o Dimas que ele já se levantou eu ia ouvir a Verônica primeiro né mas mas vamos falar na tribuna Dimas obrigado pela sua presença bom dia a todos e a todas eu gostaria de iniciar saudando a nossa mesa saudar o nosso presidente é da Câmara de Vereadores de Maricá o Aldair saudando o Aldair eu também estendo a saudação para todos os vereadores aqui presentes saudar a nossa primeira dama Rosana Horta saudar a nossa primeira dama eu saldo também todas as mulheres aqui presentes saudar o meu querido amigo companheiro Joãozinho que como bem colocou a Zeidã Joãozinho uma liderança jovem né que a gente chama da terceira geração do PT parabéns Joãozinho muito obrigado pelas lutas saudando Joãozinho saldo toda a militância aqui presente saudar nossos deputados estaduais a Verônica a Zeidã e o Renato falar do Fabiano Horta é muito fácil eu separei uma frase aqui Fabiano que eu acho que diz muito do teu perfil e do teu jeito de fazer política que é um jeito de fazer política que nos orgulha muito e que nos inspira muito tem uma frase um provérbio que diz se quer ir rápido vá sozinho mas se quer ir longe vá em grupo e tem sido assim com o Fabiano o Fabiano talvez seja um dos políticos do Brasil hoje que mais pensa em fazer política coletivamente que mais pensa no grupo e não é à toa esse sucesso todo de Maricá Fabiano você nos inspira Maricá é hoje como bem colocou a Zeidã referência não apenas para o Brasil mas para o Rio de Janeiro mas para o mundo inteiro esse jeito de Maricá de pensar no coletivo tem muito de você eu costumo dizer gente que ser prefeito no mesmo lapso temporal que o Fabiano Horta não é fácil porque o Fabiano Horta ele bota o sarrafo muito lá em cima e os outros prefeitos tem que correr muito para fazer as entregas nas políticas públicas que o Fabiano vem entregando isso é bom isso é bom porque obriga todo mundo a sair da zona de conforto então Fabiano mais que justo essa homenagem a você hoje nós temos sessões sessão lá na Câmara de Deputados Federais o Lira convocou a sessão para hoje antecipou mas jamais poderia deixar de passar aqui para te dar um abraço e para dizer o quanto que você inspira nós que somos políticos você é um exemplo da boa política e de que a política bem feita ainda vale muito a pena parabéns você é o nosso líder continuará sendo o nosso líder tudo de bom para você muito merecida parabenizar o Renato por essa homenagem tão importante para uma pessoa tão merecedora um bom dia a todos e fiquem com Deus obrigado Dimas queria também ouvir agora a nossa deputada estadual Verônica Lima primeiramente bom dia a todas as pessoas eu queria em primeiro lugar saudar o presidente da Câmara de Maricá o vereador Aldaí na figura dele saudar todos os colegas parlamentares saudar a minha querida amiga companheira Rosângela Zeidã colega de bancada saudar o presidente estadual do PT o Joãozinho João Maurício secretário de governo de Maricá saudar a Rosana Horta primeira dama companheira amiga com todo o entusiasmo e todo o carinho saudar saudar aqui o meu colega o deputado Renato Machado o deputado proponente que teve a iniciativa de protocolar essa importante honraria para o prefeito Fabiano Horta eu acho até que o prefeito Fabiano Horta já merecia ter recebido essa honraria há muito tempo mas a política assim como a vida é um conjunto de confluências e evidentemente estava esperando o grande deputado Renato Machado chegar na Assembleia Legislativa para protocolar fazer justiça e entregar ao prefeito Fabiano Horta essa grande honraria que a medalha tira a dente então eu quero aqui render as minhas homenagens ao meu colega de bancada pela brilhante iniciativa eu queria muito rapidamente dizer duas coisas todo mundo aqui falou muito sobre a questão das políticas públicas que hoje permeiam a cidade de Maricá e a gente tem que falar mesmo porque são boas políticas públicas políticas que visam garantia de cidadania plena para o povo da cidade de Maricá políticas absolutamente exitosas que servem como exemplo não é pouca coisa nos dias de hoje ter uma política como é ou como são as políticas de Maricá como é o vermelhinho hoje nós temos no Brasil inteiro um impasse da mobilidade urbana o povo quer se deslocar o povo precisa e tem direito a usufruir a sua cidade e em Maricá muito diferente do que acontece no Brasil inteiro o povo hoje pode se deslocar livremente usufruir da cidade isso não é pouca coisa é garantia de cidadania plena não é pouca coisa a revolução que vem acontecendo hoje no sistema educacional da cidade de Maricá não é pouca coisa a política de transferência de renda com a moeda mumbuca não é pouca coisa o passaporte universitário é por isso que de maneira sucessiva o povo de Maricá tem chancelado as gestões do PT mas especialmente sobre Fabiano Horta eu queria dizer uma coisa muita gente já recebeu a medalha tiradente muitos políticos muitas personalidades muitos artistas mas a política nem sempre é o lugar de uma palavra que nós deveríamos guardar e zelar que se chama generosidade a figura humana Fabiano Horta tem uma característica que eu admiro muito e essa característica se chama generosidade e como ele faz política e faz política com P maiúsculo ele transfere essa característica que é a sua generosidade para a política ele é generoso ele é agregador e ele é exemplo de como fazer política trazendo as pessoas juntando todo mundo para um projeto maior se tem alguém que merece ostentar no peito essa honraria que é a maior do estado do Rio de Janeiro certamente é a figura humana o prefeito botafoguense comprometido com a luta do povo de esquerda que não abriu mão dos seus ideais porque vejam bem teve muita gente que correu quando o PT estava criminalizado saiu do PT para preservar o mandato Fabiano permaneceu no PT mostrou que no peito dele a camisa do PT não pesava continuou resiliente competente e comprometida com a luta daqueles que mais precisam viva o prefeito Fabiano Horta que hoje recebe a medalha Tiradentes parabéns colega Renato Machado sua iniciativa foi brilhante obrigado Verônica essa baixinha é retada essa baixinha se tivesse mais 20 centímetros ninguém aguentava eu nunca torci tanto para o Botafogo ou torci ontem gente porque eu falei meu Deus o Botafogo perde esse jogo hoje amanhã a gente vai ter um prefeito mal humorado no Palácio Tiradentes mas Deus foi bom né ontem Tiquinho mostrou que é o maior artilheiro do Brasil né eu queria chamar agora para breve saudação também nosso presidente da Casa Legislativa de Maricá Aldair de Linda bom dia bom dia a todos e a todas quero saudar aqui nosso deputado Renato Machado na pessoa do deputado Renato Machado saldo todos os deputados aqui na figura da nossa deputada Rosane Zeidã saldo todas as mulheres deputadas aqui da casa quero aqui saudar em nome do nosso menino de ouro aqui secretário João saldo todo o secretário e essa câmara maravilhosa que sem vocês Maricá não seria Maricá a melhor câmara do estado do Rio de Janeiro é a câmara de Maricá quero uma salva de ouvir para a câmara de Maricá eu quero aqui falar um pouco da trajetória política e a história de Renato Machado me sinto orgulhoso em ver vossa excelência nessa cadeira merecedor de estar aqui Zeidã isso é uma história de 14 anos que nós estamos lá na cidade de Maricá realmente trazendo o melhor para nossos munícipes lembro que começamos lá em 2009 eu era o vice-presidente da câmara Fabiano o primeiro secretário vossa excelência era o primeiro secretário era o secretário de gabinete e em seguida Fabiano na próxima eleição Fabiano foi o presidente da casa e vossa excelência continuando sendo o secretário de governo secretário do gabinete de Fabiano em seguida Fabiano foi ser deputado federal e na sua humildade e numa necessidade partidária no pior momento do PT Fabiano deixou de ser deputado federal para ser secretário de governo do estado do Rio de Janeiro para compor uma necessidade partidária do PT deixou de ser deputado deixou a cadeira de deputado federal para vir ser secretário de governo do estado do Rio de Janeiro porque precisava de uma pessoa para compor em Brasília que era um advogado que era suprante do Fabiano que precisava no pior momento do PT então a humildade de Fabiano trouxe ele a ser o que ele é o melhor prefeito do estado do Rio de Janeiro então me sinto orgulhoso de ser presidente dos dois mandatos de Fabiano de prefeito conduzir a casa legislativa com todo o rigor e proeza de deixar a casa em dia nunca teve problema nós nunca tivemos problema com o prefeito até porque eu acho que isso não é protocolo mas que todo prefeito teria que ter sido vereador primeiro porque quando o prefeito passa pela casa de lei sabe a dificuldade que é ser vereador e o prefeito quando o vereador chega lá na prefeitura o prefeito ouve é claro que nunca é 100% mas o prefeito sempre escuta e na medida do possível tenta atender os vereadores então isso faz que a Câmara sempre fique em paz com a prefeitura então é muito importante isso parabéns Fabiano tem essa medalha é merecedora o Renato foi muito sucinto e muito é essa medalha é merecedora não tem como muito mais mas Fabiano merece muito mais e vai ter muito mais isso é só o início a prefeitura de Maricá foi só é o início de muita coisa que Fabiano vai ser no estado do Rio de Janeiro talvez no país parabéns Fabiano obrigado presidente é sempre bom a gente rememorar realmente os anos de convivência tem muita gente que não sabe da história toda não é o daí mas são muitos anos de luta de sofrimento mas graças a Deus de vitória quero ouvir agora nosso ilustre chamar de ilustre meu amigo João Maurício nosso presidente do PT estadual para dar sua saudação bom dia a todos e todas quero saudar aqui o deputado Renato Machado autor da medalha deputada Zaidan coautora da medalha quero saudar aqui o nosso presidente da câmara Aldair e eu quero saudar cada um dos vereadores e vereadoras presentes aqui quero saudar aqui o nosso deputado federal Dimas nossa deputada estadual Verônica nossa deputada estadual Élica quero saudar aqui dois ex-grandes deputados Luiz Alfredo Salomão ex-deputado Gilberto Palmares que fazem parte aqui também dessa mesa saudar aqui o nosso presidente do PT da capital Tiago Santana em nome do Tiago quero saudar todos os dirigentes e dirigentas do PT do Estado do Rio de Janeiro e das cidades do Estado como um todo que estão aqui e quero para acabar aqui minha saudação saudar aqui todos o corpo de secretários e secretárias que estão aqui presentes mas queria de uma maneira muito especial saudar aqui nossa primeira dama Rosana Horta e saudar aqui Marcia e Margot que são as duas companheiras que trabalham no gabinete com o Fabiano lá com a gente no dia a dia então o nome da Marcia e do Margot eu queria saudar a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Maricá vamos lá o nosso agraciado né eu acho que primeiro acho que hoje é uma segunda-feira feliz porque ontem o Botafogo ganhou né porque se tivesse perdido nós íamos estar hoje aqui meio mais feliz e o agraciado meio triste né mas eu acho que Fabiano falar aqui acho que o porquê da medalha tiradente né o significado do porquê de uma pessoa receber a medalha tiradente e acho que muita gente que me antecedeu aqui falou de diversas das suas características pessoais e políticas e eu acho que quando a gente fala do Fabiano e a gente fala do prefeito e nós estamos falando do prefeito de uma das cidades mais ricas do Brasil uma das cidades mais poderosas e o que a gente vê no dia a dia do Fabiano é humildade o que a gente vê no dia a dia do Fabiano é um debate coletivo sereno é uma pessoa que consegue unir a sua capacidade de gestão com a sua sensibilidade política né e de um jeito de fazer política diferente porque as vezes eu as vezes fico olhando e falo assim será que na política uma pessoa como o Fabiano poderia fazer tanto sucesso se as vezes as pessoas falavam que para ser político tinha que ser meio né espetacular tinha que fazer a uê e uma pessoa as vezes recatada tímida né que conversa sereno e vai tão longe eu que pude nesses últimos cinco anos né Renato né conviver mais de perto ver como é que é o carinho das pessoas em momentos mais difíceis e as vezes a gente fica perguntando mas por que disso o por que disso foi tudo isso que falaram aqui primeiro do seu compromisso partidário da sua escolha pelo PT da sua escolha pelas lutas pelas causas populares pelo seu lado nesse Brasil tão diverso e tão controverso eu acho que isso muito antes de você ser prefeito isso ainda nas suas caminhadas tentando ser vereador depois na luta para ser presidente da Câmara depois na luta para ser deputado federal estando no Congresso Federal num dos momentos mais difíceis da história desse país e até hoje esse país faz autocrítica que foi na época do impeachment da presidenta Dilma estando ao mesmo tempo construindo toda essa trajetória de luta e construindo com coacoá uma sensibilidade política do que é fazer política de grupo sabe por que gente porque o que a gente vê na política do estado Rio de Janeiro do Brasil é que a política é quase sinônimo de traição a gente pode falar que mais de 95% de quem sucedeu um prefeito e era aliado ou traiu ou brigaram e virou uma guerra nas cidades o que a gente vê em Marecá e por isso a importância da presença de cada um de cada um vereador que está aqui porque aqui mostra também que não é um projeto do PT é um projeto coletivo que tem vários partidos políticos com gente que pensa diferente de nós e que a gente vai construir nessa cidade que tanto a gente foi moldando nos últimos anos e que você foi papel fundamental e eu quero destacar que todo mundo já falou do passaporte já falamos de vários programas sociais fundamentais mas eu queria destacar a pandemia porque eu acho que a pandemia foi o momento mais difícil da vida de todo mundo a gente estava tonto sem saber o que fazer e você com a sua serenidade com a sua capacidade de gestão organizou a prefeitura trabalhou muito para abrir um dos principais hospitais que não salvaram vida só de Marecá salvou a vida de gente do estado do Rio de Janeiro inteiro que construiu políticas sociais num período onde as pessoas da cidade de Marecá poderiam estar passando fome porque eles tinham que ficar dentro de casa e a maioria das pessoas não podiam ficar dentro de casa porque elas tinham que trabalhar e você construiu o PPT você construiu o Fomenta você abriu o Hospital Ernesto Che Guevara você liderou esse processo sendo referência a gente que recebia ligação do estado do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro sabendo como é que tinha que fazer como é que tinha organizar e você sempre ali altivo presente na cobrança mais sereno com a sensibilidade que nós íamos atravessar aquele momento difícil você que em sua gestão organizou uma referência na educação pública do estado porque não é fácil as pessoas pobres filhas de faxineira de porneiro de pedreiro de servente Renato olhar para um colégio que tenha laboratórios que tenha sala de cinema e olhar aquilo e falar assim meu filho nunca vai poder estudar aqui porque eu não tenho dinheiro para poder pagar uma mensalidade e o que a gente construiu lá em Marecá com o CPT foi dar a oportunidade de poder que o filho do servente da faxineira do porteiro possa estudar num colégio igual aos filhos que tem condição de poder pagar uma das melhores escolas que tem no estado do Rio de Janeiro é na inclusão do passaporte universitário e eu digo sempre isso para você é a coisa mais impressionante porque a vida a pessoa estuda a vida inteira num colégio público sonhando em entrar numa universidade e quando ela chega no terceiro ano quando ela consegue chegar ela encontra um muro absurdo porque ela não consegue preencher as cadeiras porque aquelas cadeiras são preenchidas pelos melhores colégios e pelas mensalidades mais caras e mais uma vez você conseguiu inovar abrindo a barreira desse muro e botar para sonho de melhores pessoas porque você não transformou a vida só de quem está no passaporte universitário você transformou a vida das famílias você transformou o pilar social você conseguiu construir um processo de mudança no pilar social de uma cidade e por isso que é o seu reconhecimento e eu posso te falar disso porque no sábado e na sexta-feira a gente teve uma chuva muito forte e mesmo as pessoas perdendo tudo tudo dentro de casa como a gente entrou a gente viu um carinho um afeto um respeito uma consideração imensa por você porque sabe que aquela aquela cidade tem comando sabe que alguém tem sensibilidade e sabe que alguém que vai ajudar a reconstruir a vida das pessoas e a medalha tiradente é para isso é para quem tem interesse público é para quem tem interesse coletivo é quem pensa num Brasil não do nosso umbigo ou para o nosso bem é para quem pensa num Brasil para todos então parabéns deputado Renato Machado parabéns a deputada Zaidan parabéns a esse grande agraciado que eu tenho certeza que ainda vai escrever muitos capítulos da história política do estado do Rio de Janeiro e do Brasil parabéns Fabiano Horta parabéns presidente bom gente a gente já está chegando para o final eu quero chamar a sua atenção nós preparamos um vídeo prefeito de 3 minutos e 30 segundos como você gosta dos detalhes e eu queria pedir atenção no pessoal eu não vi o vídeo também não foi feito para a nossa equipe e com carinho espero que eles tenham sido assertivos mas eu acho que fazer vídeo com você não é muito difícil não pode passar eu acho que o deputado Renato Machado acerta muito quando oferece essa comenda essa medalha tiradente para ele porque o Fabiano é alguém comprometido com as causas populares comprometido com de fato com aquilo que ele acredita o Fabiano não perde a sua essência de ser o Fabiano Horta da cidade de Maricá aquele que anda a cidade aquele que frequenta os mesmos lugares aquele que vive a sua cidade eu conheci em Brasília quando fui convidado para assessorá-lo logo em seguida que eu o conheci nós fomos em uma reunião da bancada dos trabalhadores no Congresso Nacional e lá ele pediu para fazer um discurso sobre conjuntura política do país que estávamos vivendo naquele momento e ele chegou na tribuna e falou sobre o que ele achava e da conjuntura política a deputada Maria do Rosário me procurou e falou Leonardo sinta-se honrado em ter um garoto novo com a idade dele que veio na cidade no interior do Rio de Janeiro mas com a ideologia com uma pessoa que tem a ideia do que se trata o país e o que precisamos hoje no país e ela deixou bem claro se nós tivéssemos a metade do Congresso com uma pessoa que tivesse os ideais dele com pouco discurso que ele nos deu nós ficaríamos tranquilos estar com o Fabiano Horta trabalhar com ele conviver com ele no dia a dia é muito simples é muito fácil porque ele é uma pessoa é um homem generoso é um gestor incrível muito sensível à educação e nessa questão da educação um programa que eu acho que é assim a marca do governo Fabiano é passaporte universitário que é trazer a universidade para o jovem para a população de maricaba e ele é uma pessoa sempre muito tranquila muito generosa muito fiel aos seus princípios à sua vida você merece demais essa homenagem essa e todas as outras homenagens que você que te forem oferecidas porque você é uma pessoa incrível e é um gestor que realmente faz a diferença pensa nas pessoas aqui eu entendi o significado da palavra proteção social consegui aplicar essa palavra através de ações para desenvolver a cidade levar o nome de Maricá juntamente com ele e ao levar o nome de Maricá hoje Fabiano Horta é sinônimo de um gestor competente de um gestor que pensa a sua cidade através das pessoas e é assim que eu admiro muito essa pessoa que eu aprendi a amar admirar e tenho certeza que essa homenagem que ele está recebendo hoje aqui nessa casa legislativa é uma homenagem muito cabida a essa pessoa maravilhosa que vem fazendo um grande trabalho por uma cidade por um estado e pelo país é alguém que tem grandeza na alma do ser político tem generosidade humana no coração e sabe exercer a sua autoridade sem autoritarismo sabe governar com espírito coletivo sabe ser um grande líder não é parabéns é obrigado Fabiano Horta pela grandeza da sua liderança meu amigo há 30 anos né pra vocês que assim querem saber de Fabiano Horta é uma pessoa assim um amigo né um cara que cuida da cidade de Maricá e botar foguense no coração né igual a mim né esse fogão que nós amamos muito grande bené nosso vereador Danilo Santos que chegou aí de Maricá Celso Pancera presidente da FINEP Marcelo Sereno já foi citado pelo Joãozinho tá aí conosco nos prestigiando eu fui quebrar meu protocolo aqui mas esqueci de chamar aqui uma pessoa que não pode deixar de ter fala aqui hoje pelo momento histórico que a gente vive no país e por representar aqui o nosso presidente Lula né que é a filha do presidente Lula Lurian né vem cá Lurian dá uma salvação na tribuna vai alegrar meu coração um metro e meio é difícil né gente bom dia a todos e a todas queria cumprimentar aqui começar cumprimentando os deputados Renato Machado e Zeidã dizer que eu tô muito feliz de estar aqui de volta essa casa depois de quatro anos fora uma casa onde eu trabalhei aqui no mandato de Zeidã junto com o Joãozinho Renata e tantos outros no momento que foi muito difícil pra gente no momento onde o presidente Lula tava preso o PT foi massacrado é cumprimentar minha amiga Rosana Horta o prefeito Fabiano meu querido amigo Aldair dizer Fabiano que eu cheguei em Maricá em 2012 quem me apresentou Maricá foi o secretário de educação hoje Márcio Jardim a gente foi fazer a campanha de reeleição de Coacuá e a gente não votava lá mas a gente já dizia que se tivesse que votar num vereador em Maricá a gente ia votar em você pelo seu compromisso pelo seu carisma pela sua gentileza com as pessoas seu acolhimento era um complemento da gestão Coacuá Coacuá vendia Maricá pro mundo e você acolhia os que estavam dentro da cidade e é isso que a gente vê hoje Maricá hoje é uma referência mundial é do modo petista de governar quando eu tive com a presidente Cleise lá na na casa da C. Ribeiro não foi? quando ela veio pra cá eu falei eu pedi a ela que ela fizesse uma reedição daquele livro que o PT tem muito antigo o modo petista de governar porque além das gestões do início do nosso partido nós temos hoje tantas outras gestões como a de Maricá que é uma referência em políticas públicas inclusivas uma política que garante o direito da classe média do pobre do empresário foi exemplo na pandemia pra todo o país e pro mundo Fabiana sua homenagem não podia ser diferente você é um cara merecedor apesar de botafoguense mas eu até tirei uma foto com o seu entrando em sua sala tirei uma foto com o símbolo do Botafogo dizer que você nos orgulha muito pelo que você representa não só em Maricá mas pro partido dos trabalhadores né talvez as gestões anteriores antes do governo Lula 2002 as gestões começaram a fazer as prefeituras começaram a fazer a gestão baseada nos exemplos do governo federal hoje eu tenho certeza sem nenhum constrangimento em dizer que Maricá pauta o governo federal para tantas políticas públicas novas que vão transformar a vida não só do maricaense mas de todo brasileiro um beijo a todos parabéns pela medalha parabéns Renato parabéns Eidam pela iniciativa e dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui com vocês ó faz o L obrigado Luri eu já vou fazer a entrega da nossa medalha tiradinha do nosso prefeito só queria fazer aqui um elogio em público que eu gosto de elogiar a nossa querida Ana Paula lá do TCHE que está aqui me prestigiando aqui prestigiando o prefeito parabenizar você pelo teu trabalho ela é diretora hoje lá no TCHE e eu nunca vi uma pessoa tão dedicada nos últimos anos com a profissão como você então é um orgulho para nós maricaense prefeito que essa menina faz lá nos bastidores daquele hospital é de tirar o chapéu eu só recebo elogios e eu queria aqui publicamente te agradecer obrigado bom é chegado o momento da entrega da medalha tiradentes ao nosso homenageado maior honraria oferecida por essa casa legislativa um reconhecimento merecido pelos relevantes serviços prestados ao nosso estado pelo senhor prefeito Fabiano Horta de Maricá Obrigado Obrigado Agora com a palavra nosso senhor Fabiano Horta Ah tá foi para a tribuna Eita Bom dia a todos e todas eu antes de mais nada queria muito agradecer a presença de cada um e cada uma que aqui esteve para vivenciar esse momento que carrega sem dúvida nenhuma um elemento da pessoalidade de quem recebe mas carrega junto consigo a afirmação de valores e crenças e credos e lutas de coletivos então eu queria antes de cumprir a liturgia abreviada que farei aqui mas queria muito agradecer a cada um e cada uma que esteve aqui nas nossas proximidades e distâncias relacionais mas a estada de vocês aqui me alegra e eu queria generosamente agradecer a cada um e cada um aqui deputado Renato vou buscar ser o mais breve possível porque essa sessão solene se estendeu e percebi que ao longo dela as falas foram se sucedendo e eu meio que com a alma bem definida aqui de bom botafoguense que tem vivido esse estendimento já de que quer pegar na taça e eu queria pegar na medalha e a medalha não chegava mas queria ser muito sucinto buscar na brevidade das palavras aquilo que representa para mim e esse coletivo que está aqui nesse momento queria muito agradecer e vou aqui em nome da mesa diretor na figura do meu presidente estadual do partido dos trabalhadores a cada militante cada dirigente cada um e cada uma que constrói o maior partido de massas da América Latina que constrói o sonho de milhares e milhões que sonharam que sonham e vão continuar sonhando com justiça com igualdade com vivência fraterna entre povos e isso tem no partido dos trabalhadores a afirmação da luta da batalha da agregação daqueles que organizam a luta social a luta política no Brasil quero em nome da deputada Zeidã aqui saudar o parlamento do Rio de Janeiro quero aqui de público agradecer a esta casa em nome da deputada Zeidã e de cada um e cada alma que concedeu essa honrareia afirmando a dimensão da política quero aqui saudar o presidente da câmara municipal de Maricá vereador Aldair de Lenda estendendo essa saudação aos nossos vereadores ao corpo do governo de Maricá que se faz presente aqui quero aqui saudar a minha espada razana que carrega conjuntamente lá de âmbula esse processo de luta e a história um pouco como foi datas eu e o Rosário amanhã fazemos 25 anos de casamento completando bolas de prata sendo medalhado na Assembleia do Estado fazer uma saudação afetuosa generosa aqui ao nosso esse microfone aqui é estranho mas fazer uma saudação aqui muito afetuosa ao nosso deputado Renato Machado meu amigo alguém que constrói a trajetória de vida na luta das pessoas alguém que carrega consigo a capacidade de trabalho o desbravamento de mundos a construção do novo aquilo que faz a gente dar forma e dar cores à vida e às cidades queria muito agradecer Renato agradecer a deputada Zaidan a deputada Elika Taquimoto a deputada Verônica ao deputado Dimas que aqui estiver por esse momento final de ciclo de exercício de mandato é sempre um momento onde você reflete sobre a caminhada onde você pandeia com mais clareza com mais olhar de maneira mais nítido com uma percepção mais apurada do ciclo que vai se compondo e dos novos ciclos e dos novos desafios que se dão esse é um estado de espírito que um pouco me embala eu acho eu quando vim pra cá vim e os que me conhecem mais de perto sabem que eu não sou afeito a essa natureza cerimonial quando luzes e holofotes são lançados de maneira muito únicas quando muita uma dimensão personalística envolve um laço da atividade política eu por vezes travo por vezes recuo por vezes me posiciono mas estando aqui duas grandes questões pra mim me fazem pertinentes e eu queria um pouco dividir ela com esse plenário porque de alguma maneira elas essas duas questões já foram traçadas aqui elas já foram desenhadas sobre o simbolismo da entrega da medalha tiradentes a primeira é a valorização da atividade política a valorização do fazer político e da alma do servidor público de uma alma que se vincula a capacidade de transformar os seus universos coletivos de uma política que seja olhada e valorizada a partir do bem público a política de uns anos pra trás no Brasil caminhou por cenários muito muito pejorativos muito pejorativos por uma dimensão permanente recorrente de criminalização de um lugar onde a observação social de um lugar aonde a percepção das pessoas do cidadão e do cidadã é induzida a ser percebida como um lugar ruim a política que criminaliza a política que tem no espetáculo tem na lacração seu valor não pode prevalecer sobre quem faz política com compromisso coletivo enaltecendo fazendo atividade política sem elemento de transformação social nós vivemos um tempo no Brasil e vai demorar um outro tempo para que a gente desconstrua essa dimensão essa dimensão de achar que a política é a negação do outro de achar que a política é a destruição do outro nós precisamos e esse parlamento quando aqui deputado Dimas vota moções esse parlamento quando impõe medalhas honrativas como a medalha tiradentes ele afirma afirma a dimensão e o valor que a política tem na vida da sociedade e eu vim para cá com esse espírito vim para cá com essa percepção do tempo de uma caminhada que se fez no sonho captado pelo Lula lá de 89 num Brasil pós-constituinte de um Brasil onde os nossos sonhos juvenis Márcio Jardim estavam absolutamente vivos para que a gente pudesse construir uma nação que tocasse em todos os seus filhos e filhas protegendo e construindo a emancipação humana esse sonho que me capturou em 89 continua vivo hoje no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é com ele que eu quero dividir com vocês esse momento ela manda para esse desafio de construir o futuro das nossas cidades eu venho para cá deputado Renato deputado Azeidam com a clareza de quem está sendo homenageado hoje aqui quem está recebendo a medalha Tiradentes por mais que se manifeste e se personalize na figura do prefeito Fabiano quem está recebendo a medalha Tiradentes é a afirmação emancipatória de uma cidade chamada Maricá quem está recebendo a medalha Tiradentes aqui hoje é o sonho coletivo de que o direito de ir e vir pode ser e tem que ser uma permanência nas nossas cidades quem está recebendo a homenagem a medalha Tiradentes aqui hoje é uma cidade que compreende que a garantia da renda é um valor contemporâneo do direito social brasileiro quem está recebendo aqui hoje essa medalha é a nossa moeda social mumbuca e a nossa renda básica de cidadania hoje a gente afirma no contraditório da política hoje a gente afirma no sentido inspirador que a política tende a apontar para o outro possibilidades que o sonho das cidades é possível que o sonho de uma Maricá inspirador é possível e já se irradia pelo estado do Rio de Janeiro é olhando para mil e alguns jovens na sua luta de terem ao longo dos últimos meses batalhado para construir a sua emancipação humana com o nosso programa Sim Eu Posso que o plenário dessa Assembleia sauda brasileiros e brasileiras que se alfabetizaram agora na cidade de Maricá afirmando que a emancipação humana é possível em qualquer idade é olhando para esses meninos e meninos de preto com a camisa do passaporte universitário que traz a esperança jovens da cidade de Maricá de olhar o futuro como uma possibilidade concreta de transformação da vida que eu queria aqui encerrar esse lugar de fala lugar de fala com nível de emoção lugar de fala com uma percepção de gratidão mas lugar de fala sempre aonde a força da nossa estada esteja na força do mundo melhor a força da nossa luta sempre esteja no sentido humano da fraternidade a força do nosso olhar do nosso caminhar sempre se vincule a estar do lado daqueles oprimidos e oprimidas por um mundo desigual é com esse espírito é com a alma agradecida por ter junto com vocês junto com a cidade de Maricá construído esse lugar de estada esse lugar titulado como lugar de honra mas pra nós sempre titulado como lugar de luta lugar de transformação do mundo que a gente quer mais justo mais fraterno mais humano mais solidário vinculado pela força do amor obrigado obrigado eu agradec i mais que merecido, obrigado prefeito obrigado porque acho que não caberia melhor situação e melhor comenda e melhor pessoa para receber esse presente saudar a todos mais uma vez, obrigado pela presença Rodrigo Fagundes está ali, nosso guerreiro, com alguns amigos e outros que eu vi aí Marcinha está ali, Maico Paulinha que eu vi lá com o Vitinho no cantinho, enfim todos que estão, Arthur Mauro obrigado a todos por que vocês fizeram esse dia um dia memorado em nossas vidas, um dia feliz e declaro encerrada a sessão e aí Legenda Adriana Zanotto